Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luana e está começando mais uma retrospectiva do mercado financeiro aqui no canal do Propag. E são tantos assuntos que a gente não quis esperar terminar o ano para fazer uma retrospectiva. Se nesse primeiro trimestre de 2023 você viu alguém falando o Brasil vai parar de usar o dólar, o real digital vai acabar com a sua privacidade, o chat GPT vai ser proibido, quando as dívidas dos brasileiros vão parar de crescer, o colapso de algumas criptomoedas vai afetar o mercado, o Brasil tem potencial para ser carbono zero, será que o nosso país virou referência open finance? Se você ficou perdido no meio de tanta discussão sobre o mercado, fica aqui até o final, porque eu vou falar sobre isso tudo de forma simples e rápida. Roda a vinheta! Então vamos começar logo, porque hoje tem assunto para a gente conversar. E não vai ter jeito, eu vou ter que começar falando dela. Sim, ela voltou. Aquele que é o mais temido. As dívidas. É galera, infelizmente em 2023 o aumento do endividamento das famílias continuou. E esse é um problema debatido no mundo todo, principalmente depois da crise da Covid-19. Mas afinal, qual o real impacto desse fenômeno? O endividamento ocorre quando a gente compromete parte da nossa renda com dívidas e quando não conseguimos pagar, ficamos inadimplentes com o banco ou com a instituição que nos fez o empréstimo. E o que acontece depois disso? Além de todos os problemas pessoais e sociais que o endividamento gera para a população, o sistema financeiro também sente o baque, já que os bancos não recebem. E eu tenho dados sobre isso. No Brasil, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela CNC, indicou que 77,9% das famílias se declararam endividadas e que a inadimplência bateu recorde em 2022. Além disso, 45% da renda disponível das famílias está comprometida com dívidas. Esses resultados levaram o endividamento a representar 33,7% do PIB. E o cartão de crédito é o principal responsável pela inadimplência no Brasil, respondendo por pelo menos 26% do endividamento de todas as faixas etárias analisadas. Mas não vamos culpar só ele, né? Na realidade, o problema é quase um combo. Primeiro, veio a crise econômica, que diminuiu o poder de compra das famílias. Só que isso, junto com a falta de educação financeira, leva o consumidor a ter um mau planejamento financeiro. Se juntarmos isso tudo com altos juros para pagamentos atrasados, aí vira uma bola de neve de dívidas. E, infelizmente, essa história a gente já está cansado de conhecer. Só que aí também eu fiquei pensando, será que tem diferença na quantidade de endividamento entre as gerações? E eu descobri que tem sim. Esse fator é bem importante para entender como as diferentes fases da vida podem impactar na maneira de lidar com as finanças. A galera da geração Z está mandando bem na responsabilidade financeira, porque apenas 12,8% deles possuem dívidas. Na sequência, vem os baby boomers, que também apresentam uma baixa taxa de inadimplência, com apenas 17,7%. A geração X aparece com 34,2% de inadimplentes, o que é compreensível, considerando o aumento das despesas obrigatórias que eles têm em relação às outras gerações. Já os millennials estão sofrendo um pouco mais e alcançaram a maior parcela de inadimplentes, com 35,2%, muitos deles por conta da transição para a vida adulta e a independência financeira. Mas agora vem as boas notícias. O governo está estudando um programa de renegociação das dívidas das famílias chamado de Desenrola. O programa seria voltado, inicialmente, para pessoas físicas de baixa renda e poderia ser expandido para micro e pequenas empresas. Ele tem como objetivo ajudar famílias a renegociar dívidas bancárias e não bancárias, criando um fundo garantidor e com a possível participação de bancos privados. O projeto ainda está sendo discutido. Então já se inscreve logo no canal, porque a gente vai fazer conteúdo quando tiver mais atualizações. Além disso, quem também tem botado a mão na massa para ajudar a diminuir os números de inadimplência são as fintechs. Deixa eu te dar o contexto antes. Essas empresas utilizam de tecnologias inovadoras para facilitar o acesso ao mercado financeiro e oferecem uma nova experiência aos seus clientes. Isso atraiu públicos que os bancos tradicionais geralmente não conseguem alcançar. No início, isso virou um prato cheio para aumentar o nível de inadimplência, já que o acesso a crédito ficou mais fácil. Inclusive, isso gerou só em 2019 um aumento de 3,6% para 129% na movimentação de inclusão e exclusão de dívidas no banco de dados de inadimplência do Brasil. Será que teve um plot twist nisso aí? Em 2022, as fintechs aprimoraram suas estratégias de crédito, gestão de carteira e negociação de dívidas, tornando-se mais conscientes e usando ferramentas integradas para reduzir as perdas causadas pela inadimplência, alcançando um percentual de 49,8% de recuperação de crédito. O que é muito bom, né? Mas não é só no Brasil que a preocupação com o endividamento vem crescendo, sabia? No mundo todo, tá rolando discussões sobre o tema. Vamos entender o que tá acontecendo em outros países também? Comparando com outros países emergentes do BRICS, a Índia e a África do Sul têm níveis bem semelhantes ao Brasil, com 34,6% e 34,22%, respectivamente. A Rússia, por sua vez, apresentou um índice mais baixo, com 21,76%, e a China, com o mais alto, com 62,14%. O endividamento das famílias chinesas se deve ao crescimento do mercado imobiliário. A dívida hipotecária foi a maior impulsionadora do endividamento familiar ao longo da última década, com quase 50% no índice total. No resto do mundo, os países europeus também têm enfrentado um grau de superendividamento, levando a novas regras de proteção ao consumidor na União Europeia. As pessoas na Europa estão se endividando muito pra lidar com alto custo de vida. Mas pra tentar ajudar os consumidores, as autoridades da União Europeia atualizaram as regras do crédito ao consumidor. Agora, antes de fechar uma operação de crédito, os credores devem avaliar a capacidade de pagamento dos tomadores, evitando empréstimos irresponsáveis e com pouca transparência sobre custos e taxas adicionais. Outro ponto importante é a possibilidade assegurada de cancelar o contrato dentro de um prazo determinado, e também obter reembolso através dos acordos estabelecidos no contrato de empréstimo. A ideia dessas medidas é regulamentar os produtos financeiros para proteger o consumidor e evitar o superendividamento. E a pergunta que fica é se o endividamento vem crescendo no mundo inteiro, se aqui no Brasil já bateu o recorde, se o poder de compra tá cada vez mais complicado, se é agora as pessoas pensam três vezes antes de comprar uma blusinha no crédito, como será que andam os resultados no varejo? Ao longo do primeiro tri de 2023, o volume de vendas do varejo chegou a ficar abaixo do registrado do mesmo período de 2022. Ainda assim, o saldo final do comércio varejista conseguiu se manter em linha com o ano anterior, apresentando variação de 0% entre março de 2023 e março de 2022. Ainda assim, quando analisamos a variação mensal, existiu um crescimento de 3,6% em março, quando comparado com fevereiro de 2023. Olhando essas variações, a gente percebe que as diferenças parecem pequenas, né? Por isso, pra entender melhor esse desenvolvimento, precisamos olhar os resultados todos os meses. E eu já trago a solução aqui pra você, porque pensando nisso, nós criamos em parceria com a Estônia um relatório mensal de resultados do varejo no Brasil. Lá você pode conferir os resultados por segmento e também por estados. É só entrar no nosso site, o link vai estar aqui na descrição. E aproveita que é de graça. Falando em coisa gratuita, não poderia faltar o queridinho do brasileiro, não é mesmo? Nosso amado Pix de cada dia. Ele não para de crescer e em março de 2023 já bateu recorde e superou a marca de 3 bilhões de transações. E você acha que para por aí? Não mesmo. O Banco Central tá cheio de novidades que buscam garantir mais segurança e flexibilidade na utilização da ferramenta. Então bora conferir o que eles estão fazendo? Uma nova regra permite que as instituições financeiras possam oferecer personalização do horário noturno pra transações no Pix, permitindo que os clientes alterem o período entre 10 da noite e 8 da manhã. Os usuários poderão pedir redução de limite imediatamente, sem depender de aprovação. Mas os pedidos de aumento de limite continuarão com prazo de análise de 24 a 48 horas. O BC alterou o regulamento pra permitir o pagamento de aposentadorias, pensões e salários pagos pelo governo via Pix, através de correspondentes bancários, como lotéricas. E por fim, agora a referência de limite pra pagamentos com Pix passa a ser a TED, e não mais o cartão de débito. Daqui a pouco a gente vai ter que incluir uma explicação do que é TED, porque ninguém mais lembra que existe. Descansa em paz a lenda. Mas apesar da gente idolatrar o Pix, ainda tem uma modalidade que ele não conseguiu crescer com a mesma velocidade. Os pagamentos P2B. Ou seja, quando você faz um pagamento pra uma empresa através do Pix. Nessa modalidade, o preferido do Brasil ainda é o cartão, seja ele de crédito ou de débito. Ou de crédito. Falando em cartão, seus resultados de 2022 acabaram de ser publicados. Então já dá pra gente imaginar o desenvolvimento ao longo desse ano. Vamos de dados. Em 2022, o mercado de cartões continua sendo um dos meios de pagamento mais queridinhos do brasileiro, registrando cerca de 34% do total transacionado, entre boletos, cartões e Pix para empresas. E 53,6% do total do consumo das famílias em 2022. E não é só no Brasil que teve novidades nesse primeiro tri. Você com certeza já tá sabendo que anda rolando os acordos internacionais entre o Brasil e o mundo, né? E o mais comentado de todos é o acordo entre o China e o Brasil, que tá em tudo quanto é jornal, então é claro que não ficaria fora do nosso. Calma que a gente te explica esse assunto. A China está buscando a internacionalização do Yuan pra fortalecer sua posição na economia mundial e aumentar a sua aceitação como moeda de reserva, diminuindo a dependência com o dólar. Dessa forma, eles têm estabelecido acordos com diversos países pra fazer transações diretamente com as suas moedas locais, ao invés de convertê-las para o dólar. O Brasil é um desses países, e o objetivo é reduzir os custos de conversão cambial, além de aumentar a eficácia nas transações comerciais e financeiras. Isso é importante no Brasil porque a China é um parceiro comercial significativo, e não por acaso, o Yuan se tornou a segunda moeda mais importante nas nossas reservas internacionais. Mas vai ser obrigatório, então? Não. Os comerciantes que quiserem poderão continuar transacionando em dólar. E acha que acabou? O BRICS também está com novidades e vem estudando a implementação de uma nova moeda comum pra diminuir a dependência do dólar americano e aprimorar a eficiência dos pagamentos transfronteiriços. Ao que tudo indica, a ideia é fazer isso através de CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais. A proposta será apresentada em agosto de 2023, então fica ligado aqui no canal pra você não perder os próximos capítulos. A hora de se inscrever é agora! E falando em CBDCs, o Real Digital está a todo vapor. Eu sei que você estava ansioso pra eu chegar nesse assunto que está bombando em tudo que é lugar. Então bora conferir o que rolou até agora. Em março de 2023, o Banco Central anunciou o Piloto Real Digital, uma plataforma de testes que durará um ano e permitirá avaliar a programabilidade da moeda usando a infraestrutura DLT multiativo. Não entendeu nada, né? Se você acha que eu acabei de falar em outra língua, fica calma que tem vários vídeos aqui no canal explicando esses termos. É só você procurar a nossa playlist Propag Explica. O link vai estar aqui embaixo. Voltando pro piloto do Real Digital. Serão realizadas simulações de transações financeiras com bancos autorizados pra fortalecer a intermediação e gerar crédito para mais pessoas. A tokenização dos ativos será importante pra avaliar como a moeda pode ser programada pra oferecer mais benefícios. E tudo isso tem como objetivo tornar o sistema financeiro mais aberto e acessível. Mas atenção! O Banco Central já avisou que os participantes terão até dezembro de 2023 pra concluir o desenvolvimento e os testes essenciais da moeda nas versões digital e tokenizada. Já para as experiências com os títulos públicos, o prazo é fevereiro de 2024. Inclusive, os avanços no projeto do Real Digital colocam o Brasil em distância. Ele tem destaque e pode consolidar seu status como líder econômico da América do Sul. E esse desenrolar da CBDC brasileira tá gerando pano pra manga pra outros assuntos, como o risco à privacidade. Relaxa que antes de virar polêmica, o Banco Central já tava de olho nisso pra garantir um ambiente seguro e sem uma maior intervenção governamental. É bem diferente de como eles estão fazendo na China, por exemplo. Na realidade, a ideia é manter a lógica muito similar ao que já existe hoje no que diz respeito à privacidade das transações. Ou seja, elas só podem ser quebradas em caso de ordem judicial. Esse tema tá no hype e com certeza ao longo de 2023 vão sair mais notícias de como o piloto está se desenvolvendo. Assim como quais são as diretrizes e funcionalidades da moeda digital. Já sabe, de novo, o Propag vai estar sempre te atualizando sobre esses assuntos aqui no canal. Se inscreve logo. Além do Brasil, outros países também vêm desenvolvendo as suas CBDCs. Vem comigo pra esse giro internacional. Na China, o Yuan Digital já está em funcionamento e representou 0,13% do dinheiro em espécie e das reservas mantidas pelo Banco Central em janeiro de 2023. Na Índia, a Reliance Retail começará a aceitar pagamentos em rupia digital durante a fase piloto. E eles também testaram uma funcionalidade offline pra sua CBDC em março de 2023. Já no Japão, o Banco do Japão realizará um programa piloto em abril pra testar a viabilidade técnica do iene digital, além de estabelecer um fórum CBDC pra discutir com empresas privadas envolvidas em pagamentos no varejo ou tecnologias relacionadas. Nos Estados Unidos, nesse trimestre, a discussão sobre dólar digital finalmente ganhou força devido a preocupações com a privacidade, levando alguns grupos a solicitar a proibição do lançamento da CBDC americana. Apesar disso, os projetos iniciados em 2020 e 2021 continuam avançando. Já na Austrália, e se preparem pra essa pronúncia agora, o Commonwealth Bank e o Australia and New Zealand Banking Group se juntaram ao programa piloto do Reserve Bank da Austrália pra testar a CBDC e explorar seus casos de uso. No Canadá, o Banco do Canadá destacou a importância da funcionalidade de pagamentos offline em CBDCs, e eles falaram isso em uma nota analítica divulgada em 2023. E as moedas digitais de bancos centrais não são as únicas que estão em alta esse ano não, viu? As criptomoedas também estão com a pauta quentíssima por causa do foco na regulamentação. Isso porque, depois do colapso da Terra Luna e da falência da FTX, lá em 2022, o mundo inteiro começou a ampliar o debate pra evitar novos riscos. Então vamos fazer outro giro internacional pra vocês entenderem o que tá acontecendo em todos os países. E eu sei que tá todo mundo tonto já, mas calma que esses temas estão em alta no mundo todo. E eu vou te explicar. O debate regulatório avançou lentamente com atrasos na votação da regulação europeia, MICA, que está sendo colocada como um possível exemplo pra outros lugares. Países asiáticos como Singapura, Japão e Coreia do Sul, que já regulavam o mercado, também continuaram discutindo o tema e melhorias a serem feitas. Os destaques ficaram para medidas que protegessem os investidores e que também evitassem colapsos e stablecoins, como o que ocorreu com a Luna. Já nos Estados Unidos, a falta de orientação clara e posição combativa entre o mercado e a SEC, que é a CVM de lá, cria incertezas e complica a recuperação de confiança no mercado. O G7 e outras autoridades internacionais prometeram discutir uma estratégia conjunta, mas as divergências entre os países estão dificultando chegar a um acordo rápido. No fim das contas, uma regulação coordenada internacionalmente parece bem distante. E o que acontece quando não se tem uma regulação clara? O mercado de cripto pode acabar ficando no limbo, enquanto os problemas de fraude e forte estabilidade continuam. E pra gente, só nos resta acompanhar e estudar bastante antes de tomar qualquer decisão de investimento em cripto. Agora vamos pra próxima pauta, porque o mercado financeiro não para. E 2023 é, sem dúvida, o ano do Open Finance. E o sistema financeiro aberto vem avançando no mundo inteiro. O Brasil já é referência no assunto e vem assumindo a liderança nos projetos. Hoje, já temos 15 milhões de consumidores ativos, enquanto o Reino Unido, que foi o percussor do Open Bank, possui 7 milhões. Aqui no Brasil, o Open Finance entrou em uma nova fase, com aprimoramentos nos requisitos de implementação, focando agora na melhoria da governança. Já a segunda fase do Open Insurance também entrou em vigor em março de 2023, e o Banco Central anunciou mudanças para aprimorar a estrutura de governança. A resolução também melhora as definições sobre o diretório de integrantes e as responsabilidades pelo gerenciamento das informações. O Open Investment segue um calendário semelhante de implementação, com a expectativa de que ambos estejam em pleno funcionamento até o final de 2023. No resto do mundo, o Open Finance também avança, e algumas regiões asiáticas, como Singapura e Hong Kong, colocam o projeto como prioridade. Por lá, as APIs estão sendo usadas para consolidar o Open Finance, permitindo que bancos e outras instituições compartilhem dados para oferecer produtos financeiros personalizados aos clientes. Já na Coreia do Sul, o MyDare foi lançado como um serviço financeiro baseado em API, para permitir o acesso às informações financeiras de forma padronizada e gratuita, promovendo a concorrência e criando empregos no campo da ciência de dados. E o Reino Unido, que lá atrás foi o pioneiro nos projetos de Open Banking, finalmente viu o projeto acelerar um pouquinho novamente. Em março, eles publicaram novas recomendações para a próxima fase do Open Banking, ainda para 2023. No relatório, ele apresentava a visão do comitê para o futuro do Open Banking britânico, incluindo recomendações e ações para fornecer uma próxima fase economicamente sustentável e escalável. E eu não poderia de deixar de falar sobre ele, o assunto que furou todas as bolhas possíveis. Tá na hora de conversar um pouco sobre o chat GPT. E se você ainda não sabe o que é essa inteligência artificial, como que você conseguiu essa proeza? Não, sério agora, se você ainda não conhece o chat GPT, ele ganhou essa fama toda por conta da sua capacidade de produzir textos completos, poemas, desenvolver receitas, escrever códigos, redigir petições e até mesmo conversar com você como se ele fosse seu amigo. Não que eu já tenha feito isso, tá? Jamais. O chat GPT tem dividido opiniões entre os benefícios que ele pode oferecer e as suas ameaças, sobretudo nas discussões sobre ensino e mercado de trabalho. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual a sua opinião e pra que você já usou o chat GPT. O lance é que em apenas dois meses eles alcançaram a impressionante marca de 100 milhões de usuários, o que chamou a atenção das autoridades e países como China e Itália proibiram o uso da ferramenta. O caso da Itália repercutiu muito por ter sido o primeiro país ocidental a tomar uma atitude mais proibitiva, alegando que a OpenAI, que é a empresa criadora do chat GPT, fere as políticas de privacidade da União Europeia. Isso levantou os debates sobre risco de privacidade, aumento de fake news e uso indevido de dados. Mas Luana, por que você tá falando isso tudo, se isso é uma retrospectiva sobre o mercado financeiro? O que o assunto tem a ver? É que essa tecnologia ainda é nova e tem muita coisa pra acontecer. Apesar das polêmicas, se ela for bem desenvolvida e regulamentada, ela pode ser usada pra beneficiar, inclusive, o sistema financeiro. E eu vou te dar alguns exemplos disso. Primeiro, é pra identificação de transações suspeitas em tempo real. E segundo, a gente tem a detecção de mudanças de comportamento no consumo, ajudando nas estratégias do negócio. E por último, a gente pode usar também pra acelerar o desenvolvimento de produtos financeiros em colaboração com equipes de tecnologia. Mas é cedo pra dizer. Ainda tem muita coisa pra rolar nesse ano com o chat GPT e com outras ferramentas similares que também já estão surgindo. E pra fechar essa retrospectiva, a gente vai falar de coisa boa. Agora a gente vai falar da nova TechPix. Não. A gente vai falar de futuro verde, que é bem melhor, né? Porque isso aqui é um programa sério. E você sabia que o Brasil é uma das promessas pra transição energética e pra uma economia de zero carbono? Isso se dá porque grande parte das emissões de carbono e outros gases e efeito estufa no país não são originados do setor de energia com combustíveis fósseis, mas sim de atividades do setor primário e mau uso da terra. Por isso, o Brasil conta com uma resistência menor pra descarbonização da sua infraestrutura energética e também nos seus processos de produção e consumo. E não para por aí. Modéstia à parte, o Brasil tá bem na foto quando se trata desse tema. Toda essa movimentação mundial pra uma transição pra uma economia mais sustentável vem dando espaço para os empregos em todo o mundo, com empresas e governos investindo em iniciativas sustentáveis para enfrentar as mudanças climáticas. E nesse sentido, o Brasil também tem grande potencial pra gerar empregos verdes e especialmente na área de energias renováveis, graças às suas condições favoráveis como seu vasto território e biodiversidade. Hoje, estamos atrás apenas da China, que lidera globalmente o investimento em empregos verdes, representando mais de 40% do mercado de empregos em áreas sustentáveis. Eu te falei que a gente tinha muita coisa pra falar e olha que só te contei dos primeiros três meses do ano. Então ainda tem muita coisa pra rolar e a gente que lute pra conseguir resumir isso tudo pra vocês. Mas se você curtiu o vídeo e quer que a gente faça a retrospectiva do segundo trimestre, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha bastante que se tudo der certo. Em julho, eu tô de volta de novo pra te atualizar. E se você não quiser esperar isso tudo, relaxa também que toda semana tem vários conteúdos novos aqui no canal. Obrigada pra quem ficou e assistiu até aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau!